E vereadores de Blumenau querem votar um projeto de lei para autorizar o translado do corpo da bisneta do fundador da cidade. O Moisés Stucker tem os detalhes dessa história impressionante, até porque, Moisés, essa personalidade, a bisneta do doutor Blumenau, ela está viva. Verdade, Marta. Ela ainda está viva, mora na Alemanha. Daqui a pouco eu conto para vocês a cidade, o local onde ela mora lá na Alemanha. Mas a Câmara de Vereadores aqui de Blumenau deve analisar muito em breve esse projeto de lei para autorizar justamente o translado dessa bisneta do fundador da cidade de Blumenau, o doutor Blumenau, aqui para o Brasil, depois que ela morrer. Na verdade, deixa eu explicar toda essa história, viu, Marta. Esse projeto, inclusive, ontem estava na CCJ e a comissão, então, pediu, inclusive, um parecer jurídico. Juta Blumenau manifestou, então, esse interesse, essa vontade de ser enterrada junto aos seus antepassados aqui no Brasil durante uma visita oficial que o prefeito aqui de Blumenau, Mário Hildebrand, fez no ano de 2022, lá na Alemanha. Ele conheceu a bisneta do doutor Blumenau, que é Juta Blumenau, e ela manifestou, então, esse interesse e fez, oficializou, inclusive, esse pedido, depois que morrer, ser trazida aqui para o Brasil, para a cidade de Blumenau, para ser, então, enterrada junto aos seus antepassados. A bisneta do alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, inclusive, oficializou esse pedido para que ela fosse, então, enterrada aqui no mausoléu da cidade, onde está o doutor Blumenau. Juta Blumenau hoje tem 87 anos de idade, é a única descendente viva da família do fundador de Blumenau. Ela mora junto com o marido na cidade de Hasenfeld, na Alemanha. No dia 21 de agosto de 1990, ela esteve aqui no Brasil, visitou a cidade de Blumenau e recebeu o título de cidadã blumenauense. Ou seja, foi feito o pedido, foi oficializado, esse pedido está sendo analisado na Câmara de Vereadores, está na CCJ, com parecer jurídico, para analisar esse projeto de lei que autoriza, então, esse translado de quando Juta Blumenau morrer, que ela possa ser trazida aqui para o Brasil, para a cidade de Blumenau, para ser enterrada junto com a família do doutor Blumenau, aqui no mausoléu da cidade. Marta.